Extremamente importante, difícil e a gente continua falando sobre ele, né? Exatamente. Esse uso excessivo dos aparelhos eletrônicos é realmente algo preocupante, principalmente entre as crianças e adolescentes. Ricardo Amaral está aqui ao vivo com a gente, está com uma psicóloga e vai trazer mais detalhes e dicas de como melhorar essa situação nesse âmbito aí da adolescência, da infância também. Ricardo, é preciso principalmente que os pais e responsáveis sejam atentos, né? Façam essas orientações. Exatamente, Sofia. Mais uma vez, bom dia a você, ao Gilvan e a todos. É preciso que os pais tenham cuidado, fiquem muito atentos. Inclusive, 89% dessa população entre 9 e 17 anos está conectada. Então, vale realmente ficar atento. Isso representa mais de 24 milhões de crianças e adolescentes. Quem vai explicar um pouco da gente sobre como isso afeta é a psicóloga Ana Carla Gamelera. Ela está aqui. Muito bom dia, psicóloga Ana Carla. Me explica como é que isso afeta essa população, essa parcela, por exemplo, entre 9 e 17 anos. Bom dia. Bom dia. Na verdade, o que eu acho que é o mais prejudicial tem a ver com a concentração mesmo que esses jovens vão ter e também o tempo que eles vão demandar ali online, né? Eu acho que a gente tem que pensar que usar tecnologia não precisa ser visto como um problema ou como algo ruim, mas a gente precisa ter limites. E o que eu vejo que acontece hoje em dia é que as crianças recebem ali acesso ao tablet, o celular, os jogos, sem um combinado, sem uma regra. Então, a minha maior sugestão é que esses pais, a partir do momento que eles dão uma tecnologia ou acesso a um tablet ou qualquer coisa para os filhos, eles dêem regras. Horários, tempo para utilizar, horário para desligar, né? Para poder também não atrapalhar o sono. Então, toda tecnologia precisa vir com uma responsabilidade. Então, as crianças e os adolescentes não podem usar de forma demasiada e sem limites, que é o que a gente vê acontecendo por aí. Então, fora das refeições também, a gente precisa ter essas regras que as crianças não tenham acesso para poder estar ali, de fato, na hora da mesa, se relacionando com os alimentos. Também no sono para não atrapalhar os estudos. E a grande questão é essa. As tecnologias têm um potencial viciante muito grande. E as crianças e os adolescentes, eles não têm o freio inibitório ainda totalmente formado e eles não conseguem entender quando é a hora de parar e quando é a hora de deixar de utilizar. Por exemplo, nós adultos também temos essa dificuldade, né? Porque é muito viciante. Para a gente, às vezes, é difícil. A gente diz, não, vou só olhar uma coisa aqui. Quando a gente vai ver, já passou meia hora, uma hora. Então, imagine para esse público infanto-juvenil que tem menos essa capacidade de controle. Então, precisa ter muita regra e ter controle por parte dos pais. Então, eu acho que os pais são grandes e responsáveis por regular esse uso funcional. Inclusive, é uma recomendação a partir de qual idade é essa utilização? Na verdade, quando a gente vai pensar em bebês, né? Até dois anos de idade, a recomendação da OMS é zero acesso a telas, né? E a gente vê por aí, muitas vezes, alguns pais dando o celular para as crianças porque elas ficam quietinhas. E, de fato, elas ficam quietinhas. Só que, ao mesmo tempo que elas ficam quietinhas, elas estão tendo algumas alterações cerebrais ali e elas estão perdendo a oportunidade de estar desenvolvendo essas questões cerebrais também e o seu próprio desenvolvimento. E aí, a indicação da OMS até dois anos é zero telas. A partir de dois anos é, no máximo, uma hora. E quanto menos tempo, melhor. E quando a gente vai pensar em adolescentes, também é um uso mais controlado, né? Eles não especificam exatamente quanto tempo. Mas a grande lição que a gente pode ter é que o uso da tecnologia precisa ser controlado. A gente começou a dar tecnologia em excesso para as crianças sem parar para pensar nos malefícios que isso pode trazer. Então, existe a liberação de vários hormônios durante o uso da tecnologia, hormônios do prazer e a tendência que a gente tem é de querer mais, mais e mais. E isso é muito viciante. Para você ter noção, as pesquisas iniciais em relação à dependência tecnológica comparam o uso da dependência ou da tecnologia com álcool e drogas. Ou seja, é tão viciante quanto álcool e drogas. Então, isso é muito sério. Para a gente finalizar, existem complicações imediatas, mas também existe um impacto para o futuro, né? Isso. Então, as complicações imediatas que a gente pode pensar é privação de sono, alteração da atenção, da capacidade de concentração, né? Mas se a gente vai pensar a longo prazo, isso pode ser ainda pior, né? Alguns estudos já mostram, por exemplo, que crianças que têm acesso à tela muito pequenas, elas começam a ter alteração no desenvolvimento da fala, por exemplo. Podem ter também alterações em outras funções. Então, é muito importante a gente regular esse uso. Muito obrigado pela participação, viu, Ana Carla? Então, é isso. Importante, né? Diante de todas essas informações, fazer essa orientação, né? Para os pais, como a gente acabou de fazer aqui, o responsável. Ter esse controle, ter todo esse cuidado. E, claro, ficar atento, né? As principais informações. E quando o jovem, a criança, utilizar, acompanhar tudo aquilo que eles estão fazendo nas redes sociais, com o celular nas mãos, principalmente, já que parte dessa população, né? Que nós falamos de 89% entre 9 e 17 anos. 93% desse total utiliza o celular como principal dispositivo. Viu, Sofia, Gilvan? Obrigada, Ricardo, pelas informações, com certeza. Toda atenção é necessária, e não só para crianças e adolescentes, que os riscos e danos são maiores. Sim. Mas também para nós, adultos. Para todo mundo, né? Esse uso comedido é fundamental. Você leva o celular para a mesa na hora do almoço? Então, eu tinha esse hábito e tento hoje não tirar. É o ideal, é o ideal. Com certeza, Gilvan. Que você acaba não tendo atenção ali no que você está fazendo. Claro, claro, claro. E às vezes você está almoçando com alguém, né? Às vezes você conversa na hora do almoço, é importante isso também.